Vamos começar a nossa receita de hoje, né? Vamos lá, Solange! Vamos lá começar a nossa receitinha de hoje? E como que a gente começa? O misoplasto tá pronto, né? Porque assim, é bom a gente sempre fazer antes pra não ficar faltando nada, né? Ah, gente, você esquecer... Faltou esse... deixa eu correr pra pegar. Ah, não, eu já sei, já sei de qual fazer. Aí esqueceu do... digamos, esqueceu do óleo. Esqueceu da pitada e tal. Por isso que às vezes dá errado. Às vezes dá errado por isso, exatamente. Porque ficou faltando alguma coisa e não tem nem como dar certo, né? É verdade, Solange. Então já tá aqui, ó. Ovo, milho, a farinha de milho, açúcar, leite, óleo, sal e fermento. Isso. Isso. Então é no liquidificador? Tudo no liquidificador. Olha só, gente. Não precisa nem de fuê pra mexer depois o fermento. Sério? Sério. Olha só, meu Deus do céu. Você coloca primeiro os líquidos. O leite. Coloca o leite, ó, galera. Dá pra você fazer em casa também, viu? Dá, dá sim. Pra não... Aí o óleo. Olha aí, coloca o leite, coloca o óleo. Aham. E os ovos. Quatro ovos, né? Isso. Quatro ovos. E Solange, agora na dúvida, que você colocou óleo, não vai precisar colocar manteiga? Não. Não precisa colocar manteiga, né? Você pode até substituir uma parte do óleo pela manteiga. Ah, entendi. Mas não a manteiga ou margarina. Não pode colocar a quantidade total, porque vai pesar um pouco a massa. Ah, entendi. Então o óleo dá um pouco mais de leveza, né? Isso, exatamente. Beleza. O milho. Coloca o milho. Já não é mais o líquido, né? Aham. Ó, gente, tira a aguinha do milho, né? Isso. Mas se você também tiver aquele milho em casa, também tá no período de milho, já pode também... Pode. Tira o milho, já coloca também, viu, minha galera? Já pode. Tira a mesma quantidade aí, pode. Pronto. Já aí, ó. O açúcar. Ó, pra você que tava me perguntando novamente com a quantidade de açúcar, é 200 gramas de açúcar. Duas xícaras é Solange, mais ou menos? Não, uma xícara. Uma xícara, né? Porque tem a xícara de 200, tem a de 240. O problema é esse, né? A gente sabe o tamanho da xícara. Mas tem outra dica. Pode pegar a latinha do milho verde, fazer, usar como medida de estudo. Medida! Apenas o óleo, que você vai colocar meia lata. Pronto. Mas as outras coisas, o milho, o açúcar, tudo que vai precisar. A mesma latinha. A mesma latinha. A venda aí. De leite também. Já amei, amei, amei. Aí assim, se o seu liquidificador, ele não for um potente, não coloque, você bate primeiro os líquidos, o milho também, você bate, depois você vai acrescentando a flocos de milho. O flocos de milho, né? O fubá, só que o fubá ele vai ficar um pouco mais pesado. Entendi, ó. E como a Solange falou hoje, gente, esse milho aqui, esse bolo, ele não tem trigo. Mas você faz outros bolos que vai trigo e precisa de um trigo de qualidade, né? Isso. A Solange faz um, gente, de canela. Eu trouxe um bolo aí. Ai, meu Deus! Gente, eu fiquei assim, apaixonada. Esse é uma delícia. Gente, vocês têm noção, gente, vocês têm que conhecer. Coloca aí no Instagram da Solange aí, na telinha pro pessoal de casa acompanhar e conferir as delícias aí que a Solange faz também aí pra você. Se não quer fazer, encomenda, né, Solange? Tem uma vinha. É, gente, estamos a fazer o seu achandamento. Fica à vontade, gente. Mas é como a Solange tá falando, esse hoje não tem trigo, mas todos os outros vai trigo e tem que ter trigo de qualidade, né, Solange? É a Matilde. É a Matilde. Isso mesmo, gente. Ó, eu falando pra vocês, casa tem com fermento e sem fermento, viu, gente? E trigo é trigo, trigo de qualidade, quando a gente pensa, a gente já pensa na nossa farinha de trigo Matilde, gente. É uma delícia. Por isso que eu compartilho com vocês receitas deliciosas e maravilhosas com a nossa farinha de trigo. Solta aí. Hum, Lia, que cheirinho maravilhoso é esse, hein? Não te falei? O Mui, o Piauí, está com uma linha de farinha de trigo pensada especialmente para quem ama cozinhar. E o melhor de tudo, que não abre mão da qualidade. A Matilde tem farinha tradicional e também com fermento. Sabe, amiga, quando preparamos uma receita e nela sentimos todo o cuidado, carinho e amor no sabor que vamos oferecer. Essa farinha tem amor. Amo! E tudo que a gente faz com amor, a gente faz muita diferença, né? Por isso que a nossa farinha de trigo Matilde chegou pra ficar. E se você também gosta de cozinhar, gosta de fazer aquelas receitinhas gostosas, receitinhas da Solange aí que a gente está compartilhando, vai lá em qualquer supermercado, no Ferreira Supermercado e em todos os supermercados, você encontra assim a nossa farinha de trigo Matilde. Ok? Solange, aguenta aí que você vai bater na hora do intervalo, né? Tá bom, gente? Olha, já colocou aqui tudo no liquidificador e depois a gente vai aqui, ó, já levar pro... Quanto tempo de forno, Solange? 40, 45. Bate, só bateu aqui e não precisa bater muitão também, né? Não, não. Só bateu, acrescentou fermento no final, até no... É, em vez... Ai, já voltando... Não, para! Me pegaram no flagra, gente! Gente, não aguentei, Solange! Não aguentei! A Daniela está fazendo café, não sei o quê, papapá. Eu tenho que tomar café, tem que ter um bolo. Exatamente, tá? Tá aqui o bolo. Olha... Combina bem. Combina bem. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a maciez da... Gente, fica cremoso, Solange. Fica. Delicioso. Mostra pra gente aí como é que ficou a massa. Ó. Hum... Hum... Meu Deus do cinhozum! Eita, Lailinha, que tu me mata com tua mãe! Ó, a massa. Solange, fica bem líquida mesmo, assim? Fica, fica bem líquida. Bem líquida. Você pensa que não vai dar certo, vai dar certo. Já ia te perguntar. Terminou de bater, coloca na forma e já leva logo pro forno. Já termina, não demora? Não demora. Bateu, tá tudo prontinho. Aqui já tá fermento, tem tudo. Mesmo líquidozinho assim. Mesmo líquido. Tá vendo, gente? Coloca na forma e leva pro forno. A gente acha que não vai dar certo, né? Mas... Não tem mais ou menos de forno, Solange? Depende muito do fogão, mas geralmente de 40 a 45 minutos. Minha gente não tá normal de gostoso, não. Tá sensacional. Olha, eu comi a boquinha estraga, Solange. Solange, uma duvidazinha também pessoal de casa. Pra untar a forma? Manteiga ou óleo. Manteiga ou óleo, né? Se você for colocar a palha do milho, você coloca óleo, porque ele adere bem à forma. Ah, entendi. Se você não for colocar, bota só o... Maravilha, né? Você gosta de praticar atividade física, Solange? Você faz o quê? Só trabalho? Não, eu fazia caminhada, mas tá com um tempinho que eu não faço. Olha aí, ó. Já levou um puxão de orelha aqui, viu? Você viu aí o nosso médico cardiologista. Não, mas eu tô voltando. Tá? Não, é sério, tô voltando. Tá voltando, né? Como eu tive uns probleminhas, eu tinha medo de sair e cair na rua. Aham. Ó, por isso a importância, como a gente trouxe aí na nossa primeira série, de você ir até o médico. Pra saber se tá tudo ok. Pra começar aí a praticar uma atividade física, seja ela qual for, viu, Solange? Ou caminhada, ou corrida, enfim, não importa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o bolo sem a... Sem fermento. Sem a casca. A palha, isso. A palha, né? Olha só, gente. Ó, esse não tem fermento? Tem. Tem fermento, né? Porque a forma é maior, assim. Ó, olha só, gente, vocês tão vendo? E olha só como fica. O que eu achei mais maravilhoso foi em cima a crocância. Né? Fica assim uma crostazinha deliciosa, né? Tipo uma... Hum, meu Deus do céu, Senhor Jesus Maria José, nosso Senhor. Ai, gente, calma aí, Solange. Volta, fica aí que eu já volto aí de novo na nossa cozinha. Bom, Solange, você sabe que a nossa cozinha tá sempre aberta pra você, pra te receber. Tá bom? Fazendo essas delícias aqui junto com a gente. Meu Deus do céu, olha só como ficou. Olha só a fofurice desse bolo aqui dentro, ó. Ó. Aí eu perguntei pra ela, quanto tempo de forno, né? Que a gente tem que colocar? Mais ou menos 40 minutos? 40, 45. E lembrando que tem que ser a 180 graus. 180 graus. Eita, mas tá linda essa imagem do nosso bolão aí, né, gente? E ó, aí você pergunta, Stephanie, meu gás acabou. Como é que eu vou fazer meu bolo? Te preocupa não, meu amor. A Ultra Gás chegou pra resolver esse problema. E ainda chegou com o quê? Com descontão pra você. A Ultra Gás é desse jeito. Ela tá sempre trazendo novidade pra você, pra melhorar aí, claro, a sua vida. E a gente sempre tem promoção. Toda quarta-feira agora tem a Quarta do Gás. Olha que bacana, viu? A gente pensou, pensou. A Quarta do Gás vai trazer uma promoção bem bacana pra você. Com aquele descontão especial na quarta-feira. Então já aguenta aí, já deixa tudo separado. Já coloca aí o aplicativo no seu celular. Manda, segue o nosso Instagram, arroba a Ultra Gás Oficial. Stephanie, como é que eu faço pra baixar? Eu não sei mexer essas coisas, ó. Aponta também a câmera do seu celular pra esse QR Code, que já vai direitinho lá, viu? E toda quarta-feira você tem um descontão de R$10,00 aí, automático, na hora ali, você pedindo pelo nosso app. Então baixa o app pra você já ter R$10,00 de desconto aí. Você vai fazer um montão de bolo com as receitas da Solange. Vai fazer macarbonado, vai fazer o que você quiser. Bom demais, né? R$10,00 de desconto aí no seu azulzinho. Chega em casa aí, já fazendo aquela receita especial, é com a Ultra Gás Oficial. Aqui é sua amiga Piau e Lina, com um recado importante. Chegou a quarta do gás. Toda quarta-feira, pedindo o seu gás pelo app Ultra Gás, você tem R$10,00 de desconto. R$10,00 de desconto no seu azulzinho Ultra Gás, somando energias. E o melhor de tudo, é sem frete, meu amor. Você não vai pagar não, viu? É sem frete. Então pede o seu Ultra Gás e é sem frete pra você fazer suas receitas deliciosas aí em casa. Solange, obrigada por você estar aqui hoje junto comigo, viu? Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda, trazendo receitas maravilhosas pra gente. Amo os bolos da Solange, gente. Se você não conhece, já pede aí o seu bolo também. Um dos que eu mais gosto aí da Solange é o de... Canela. Canela. Amo esse bolo de canela. Só de falar, me dá água na boca. Agora, esse de milho também entrou no meu predileto, viu? Ótimo. Uma delícia, gente. Uma delícia. Viu? Então, se você não conhece, já conhece aí a Solange Bolos, pra você deixar seu dia muito mais feliz. E quando a gente comer uma coisa gostosa, a gente fica mais feliz. Fica assim. Não fica? Não fica. Minha querida, um beijo gigante pra você. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Volta mais aí, trazendo mais receitas de bolo gostoso pra gente, beleza?